Fala aí meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, mano, como que tu consegue pegar a Sky V4, a raça mais braba aqui do Bloxfruits. Então fica esperto nesse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo pra tu poder pegar a raça Sky V4 aqui no Bloxfruits, tá mano? Se tu gosta de vídeo como esse, já deixa o teu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo aqui com algum amigo teu que tá querendo saber como é que pega aí a raça Sky V4, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar o passo a passo de como você poder pegar as raças V4 e essa opção aqui ela vai funcionar pra todas as outras raças também, tá? Pra tu poder pegar as outras raças tu tem que fazer essa missão aqui do jeito que eu vou te fazer agora. Pra isso você precisa fazer um quebra-cabeça aqui, mano, tem que cumprir várias missões aqui no jogo. Um deles é pra você poder finalizar o Hip Hidra, tá? Hip Hidra ele dá spawn aqui, ó, mesmo no terceiro mundo, pra tu poder pegar a raça V4 tu tem que tá no terceiro mundo. E uma dica muito importante, tu tem que ter também a raça V3, tá? Então, por exemplo, a raça Sky, se tu quiser pegar a raça V4, tem que ter a raça Sky V3 no teu personagem. Se tu não sabe como é que pega a raça Sky V3, vou deixar um vídeo aqui na parte de cima. E esse vídeo te explica claramente como é que tu consegue pegar essa raça V3 aqui no Block Streets. Então, mano, pra tu poder começar aí a busca pra tu pegar a tua raça V4, tu tem que primeiramente finalizar o Hip Hidra. Ele dá spawn aqui, ó, na parte de dentro. Eu também fiz um vídeo aí no meu canal explicando como que tu consegue finalizar o Hip Hidra. Tu tem que fazer aí o spawn dele ligando aí uns botões aqui no terceiro mundo, aqui mesmo nessa ilha, com os teus hakes lendários. E uma vez que tu conseguiu dar spawn no Hip Hidra e tu deu pelo menos 10% de dano nele, tu já consegue liberar aí, ó, os portais que são, mano, um dos coisas mais tops que tem aqui no terceiro mundo. Que eles te levam pra vários lugares aqui do jogo. Então, esses aqui são os portais. Se tu não tem esses portais ainda aqui no teu jogo, é sinal que tu ainda não finalizou o Hip Hidra, tá, mano? Se os portais aparecem, é sinal que tu já cumpriu essa primeira missão e aí tu já pode partir pra próxima. E a outra missão que tu tem que fazer aqui no jogo antes de tu buscar a tua raça Sky V4 é tu finalizar o Katakuri V2, tá, mano? E o Katakuri V2, eu também fiz um vídeo explicando como é que finaliza ele. Dá uma olhada aqui na parte de cima. Ele fica ali perto da ilha da Big Moon, vou te mostrar lá o lugar. Então, pode observar, tá ali a ilha da Big Moon. E aqui do lado esquerdo, tu consegue ter acesso à ilha onde tu consegue dar spawn no Katakuri V2, tá, mano? Aqui também nessa ilha, tu consegue ter acesso a dar spawn ao Katakuri V1. E aí, pra tu poder dar spawn a esse Katakuri, tu tem que finalizar os NPCs aqui nessa ilha. Eu vou te dar até um exemplo aqui, ó. Eu vou finalizar um deles e tu vai ver aonde que aparece a contagem, tá, mano? Só pra você poder entender exatamente como é que funciona isso. Vou finalizar aqui um NPC rapidinho, que por sinal, vou finalizar usando meu estilo de luta, porque eu acho que meus pontos estão em fruta. Pronto, mano, finalizei um. E aí aqui, ó, tem um NPC aqui no fundo que tu conversando com ele, tu consegue saber o progresso aí, mano, quantos NPCs falta pra tu poder dar spawn no Katakuri, tá? Aqui, ó, pode observar, são 500 NPCs que tu tem que finalizar aqui nessa ilha. E uma vez que tu conversa com esse NPC aqui, tu dá spawn no Katakuri V1. Pra tu poder dar spawn no Katakuri V2, tu tem que pegar o Cálice, o mesmo Cálice que dá spawn no Hippie Hydra. E esse Cálice, pra tu poder pegar ele, ou tu pode pegar nos baús aqui mesmo do jogo, mas o servidor tem que tá aberto por 4 horas. Aí tu consegue pegar aí o Cálice, né, nos baús no servidor. Ou também, quando tu finaliza, mano, os Elite Boys, eles podem dropar pra você esse Cálice, beleza? Depois que tu pegou esse Cálice, o Cálice que dá spawn aí no Hippie Indra, vai ter que vir aqui, ó, na ilha da frente, bem aqui mesmo, próximo. E aí tu vai conseguir fazer um negócio, mano, que aí é nesse momento que tu vai conseguir aí pegar o Cálice pra dar spawn no Katakuri V2, tá? É nessa ilha aqui da frente mesmo, atrás da ilha da Big Moon. Vou até te mostrar o lugar. Aí quando tu finaliza os NPCs dessa ilha aqui, mano, ele vai dropar pra você um item chamado Cocoa, que é o Cacau daqui, né? Eu acho que é isso que se fala, Cacau. É isso mesmo, esse aqui é o Cacau, tá? E com esse Cacau aqui, tu vai fazer o Cálice que dá spawn no Hippie Indra se transformar num Cálice de Chocolate. Se tu vir aqui na parte do fundo e conversar com esse NPC que fica aqui na ponta, quando tu tiver com o Cálice que dá spawn no Hippie Indra e conversar com esse NPC aqui, ele vai cobrar de você 10 Cocoa, 10 Cacau. E aí, ó, pode observar, tá aqui, ó, eu posso trocar um Cálice de Deus e 10 Cacau. E aí ele vai te dar o Cálice de Chocolate que vai poder te dar spawn aí no Catacuri V2, tá? Uma vez que tu tiver esse Cálice aqui no teu inventário e tu finalizar lá os 500 NPCs lá naquela ilha onde dá spawn lá o Catacuri, pode dar também spawn no Catacuri V2. Lembrando, uma coisa muito importante, tá, amigos? Se tu tiver finalizando os NPCs aqui e alguém conversar lá com aquele boneco antes de tu, tu não vai conseguir dar spawn no Catacuri V2, tá? Apenas aquele que tem o Cálice de Chocolate vai conseguir dar spawn no Catacuri V2. Então, se tu tiver com o Cálice aqui no inventário, somente tu tem que falar com o NPC aqui quando finalizar os 500 NPCs aqui no jogo, os 500 bonecos, tá? Se alguém que não tem o Cálice de Chocolate vier e conversar com o NPC assim, aqui esse NPC, logo após você tiver finalizado os 500 bonecos, ele vai acabar dando spawn no Catacuri V1 e aí não vai conseguir cumprir essa primeira missão. Por que que é importante tu finalizar o Catacuri V2? Porque é ele que vai te dropar esse item aqui, ó, o Fractal de Espelho, esse fragmento de espelho. E é com esse fragmento de espelho que tu vai conseguir ter acesso aí à segunda parte em busca da tua raça V4, tá, mano? Então já anota aí, mano, tu tem que finalizar o Hip Hydra. E pra saber se tu finalizou ou não, é só tu olhar se tu já tem os portais. E também tem que finalizar aqui o Catacuri V2. E pra saber se tu finalizou o Catacuri V2, é só olhar se tu tem esse Fractal de Espelho aqui. Se tu não tiver, não corre atrás das raças V4 ainda, tá, que tu não vai conseguir, mano. Só corre atrás da raça V4 quando tu tiver esses itens que eu te falei. E também tem que ter a tua raça V3, no caso aqui, a Sky V3. Uma vez que tu tem todos esses itens que eu acabei de dizer aqui, aí tu pode já cumprir a missão que eu vou te mostrar agora, tá, mano? É só voltar lá pra Ia do Castelo. Deixa eu ver se meu spawn tá lá. Castelo do Mar, vamos voltar pra lá então. E aí agora, depois que você tiver todos esses itens que eu acabei de dizer, é só tu vir aqui na parte de trás do castelo, onde tem a lápide pro lado de cá, tá, mano? Pro lado esquerdo. Vai ter uma lápide aqui. E aí tu vai conversar com essa lápide, beleza? E aí quando tu conversar com essa lápide aqui, mano, aqui fala... Esse lugar pode conter a chave para um poder maior, mas você deve passar por um julgamento para conseguir dominá-lo. Poderes que envolvem tempo sempre funcionam melhor abaixo da lua cheia. É só clicar aqui em obrigado, mano. Talvez um dia possamos nos vingar daquele monstro. E agora, nesse momento, depois que tu conversou aqui com a lápide, aqui ele vai continuar mantendo o mesmo diálogo, né? Esse lugar contém a chave para um poder maior, mas você deve passar por um julgamento para conseguir dominá-lo. E aqui fala, poderes que envolvem tempo sempre funcionam melhor abaixo da lua cheia. Vamos agora, mano, depois que tu conversou aqui com a lápide, lá pra aquela ilha ali, ó, da árvore gigante, vamos pra lá agora. Mantenha essa sequência que eu acabei de te mostrar aqui. E agora a gente vai lá pra ilha da árvore gigante, tá, boneco? Pronto, chegando aqui, ó, na ilha da árvore gigante, tu vai ter que subir ao ponto mais alto dela, tá, bicho? Lá em cima das folhas da árvore gigante. Então vamos lá que eu vou te mostrar o lugar pra tu poder conseguir ter acesso aí à tua raça V4, tá? Lembrando que esse processo aqui é um pouco complicado, é grande, tá, mano? O processo pra poder pegar a raça V4. Então fica de olho aí no processo que eu vou fazer agora pra tu não se perder aí em busca da tua raça também. Mas se tu tiver de Buda, mano, facilita um pouco pra tu subir. Ou se tu tiver uma fruta que voa aí também facilita pra tu poder subir na parte mais alta ali da árvore gigante, tá? Tu pode subir usando também aqui, ó, essas raízes que facilita também pra tu poder chegar no ponto mais alto aqui da árvore gigante. E aí tu vai conversar com o NPC aqui pra poder te liberar o acesso em busca da próxima missão da raça V4. Eu gosto de subir aqui pelo esse canto, tá? Facilita bastante pra subir. E aí pronto, mano, chegou aqui na parte de cima, a parte mais alta da árvore gigante. É só conversar com esse NPC aqui também. E aí você vai interagir com ele. Você sente uma força aqui, um resquício do passado. O espaço se abre e você chega a um novo lugar. Pronto, mano, depois que tu conversou com esse NPC aqui, ó, da árvore gigante, tu vai conseguir ter acesso aqui ao Templo do Tempo. Mas ainda tu não vai conseguir baixar a alavanca aqui, tá, boneco? Pode observar que mesmo eu clicando no botão E aqui, a alavanca, ela não vai ser baixada porque eu tenho que cumprir a outra missão. Então uma vez que eu comecei aqui com esse NPC, agora eu vou voltar de novo à Lápide. Pronto. Vamos voltar de novo pra Lápide. E vamos interagir novamente com ela, tá, amigo? E aí nesse momento, depois que tu interagiu novamente com a Lápide, ela vai falar aí pra tu poder ir atrás dessa chave em lua cheia. E aí nesse momento, é lógico, tá, mano? Essa missão aqui eu já tinha cumprido, mas eu só te expliquei o passo a passo pra tu fazer. Então faz exatamente como eu fiz aqui, tá? Conversa com esse NPC, vai na árvore gigante, depois vem pra cá e conversa com ele de novo. E aí ele vai falar essa missão aqui, ó. Esse lugar pode conter a chave para um poder maior, mas você deve passar por um julgamento pra poder conseguir dominá-lo. E isso aqui tu vai conseguir fazer em lua cheia. Em outras palavras, mano, o próximo passo agora pra tu poder pegar a tua raça V4, tu vai ter que encontrar a Ilha Secreta Mirage Slend em lua cheia, mano. O servidor próximo aqui, o nosso próximo servidor aqui vai ser lua cheia. Uma vez que tu encontrou essa Ilha Secreta em lua cheia, tu vai correr atrás aí da engrenagem. E tu só vai conseguir dar spawn nessa engrenagem na Ilha da Mirage em lua cheia, tá, mano? É a parte mais difícil que eu acho aqui em busca das raças V4. E se tu não sabe como que tu consegue dar spawn na Ilha Secreta em lua cheia, assiste o vídeo também aqui na parte de cima, onde eu te explico claramente como que tu consegue dar spawn nessa Ilha Secreta, beleza? E uma dica muito importante que eu dou, mano, se tu olhar e descobrir que o servidor vai ser lua cheia já na próxima noite, e ainda tá de dia, uma dica muito top, já pega o teu barco, já fica já próximo aqui do mar, já fica andando com ele no mar mesmo de dia, pra quando chegar de noite aí, quando tiver na lua cheia, a chance de dar spawn aí na Ilha Secreta seja maior pra você, tá? Lembrando, mano, que isso aqui não é 100% de certeza que vai acontecer de dar spawn na ilha, tá? Esse esquema aqui, ó, de dar spawn nessa Ilha Secreta aqui no terceiro mundo em lua cheia é um evento muito difícil, mas ocorre sim se tu fizer várias vezes. Então tu vai ter que fazer isso aí pra tu poder pegar a tua raça V4, tá? A sequência da busca da tua raça V4 envolve tu pegar aí essa engrenagem na Ilha Secreta em lua cheia. Pronto, amigos, quando a lua cheia aparece aqui, ó, no servidor, bem provável que tu tenha as grandes chances aí também de dar spawn aqui nesse mesmo servidor teu em lua cheia à Ilha Secreta. E uma vez que a Ilha Secreta, ela dá spawn aqui no teu servidor, é só tu ir nela e tenta pegar um ponto alto lá e aí tu olha pra lua cheia e aí olhando pra lua cheia tu consegue aí, mano, fazer a lua brilhar. E depois que a lua estiver brilhando, tu consegue aí correr atrás da engrenagem, a primeira engrenagem que tu vai conseguir baixar a alavanca pra tu poder ter acesso à sala lá das raças V4. Eu fiz um vídeo aí mostrando também, vou deixar aqui na parte de cima, de como que tu consegue baixar a alavanca pra tu poder entrar lá na sala onde tu consegue ter acesso às raças V4. Eu tô andando aqui, mano, pelo servidor pra ver se a Ilha Secreta ela dá spawn. provavelmente ela não vai dar spawn aqui nesse momento que eu tô em lua cheia, mas eu vou te mostrar exatamente como que eu tenho que fazer quando tu encontra aí essa Ilha Secreta, tá? Em lua cheia. Uma vez que tu encontra essa Ilha aqui, mano, no teu servidor e tu já tem todos esses itens que eu acabei de te mostrar, segue o passo a passo que eu te mostrar agora nesse vídeo. E aí, mano, depois que tu encontrar a Ilha Secreta em lua cheia, é só tu ir lá pra onde ela e ainda, mano, só buscar um lugarzinho alto aqui mesmo na ilha, tá? Tenta subir em cima de alguma árvore ou em cima de alguma montanha. O objetivo é tu subir aí no ponto alto na ilha e olhar pra lua cheia com o teu hacke da observação ligado aí. Tu pode ligar o hacke da observação, olhar pra ela por alguns segundos aí, clica no botão T, né? Ativa a tua raça olhando aí pra lua cheia. E aí vai chegar o momento que quando tu estiver olhando pra lua cheia, né? E clicar no botão T aí na tua raça, a lua cheia vai brilhar, mano. E depois que a lua cheia brilhar aí, do jeito que tá agora, é só tu correr atrás da engrenagem, a engrenagem vai estar espalhada por vários pontos aqui, né? Pode estar em vários lugares aqui da ilha, só tem uma engrenagem pra cada pessoa, né? E depois que tu encontrar essa engrenagem, mano, tu vai conseguir ter acesso aí a baixar a alavanca lá na sala do templo. E aqui é o momento que eu encontrei a engrenagem, pode observar ali na parte de cima que eu consegui pegar ela. E aí ele tá me falando e tá me direcionando, no caso aqui, pra eu poder voltar ao templo lá onde tá a árvore gigante. Então nesse momento que eu peguei a engrenagem, é só ir lá, né? Direto pra árvore gigante. Que aí eu consigo baixar a alavanca, mano. E aqui foi o momento, né? Depois que eu peguei a engrenagem que eu consegui baixar a alavanca. Pode observar que tá aqui. Eu consegui agora ter acesso a poder entrar nas salas aonde eu consigo ver lá as raças, né? Todos os acessos das raças V4. Você só consegue ter acesso aí a pegar a tua raça V4 depois que tu conseguiu baixar essa alavanca aqui, tá, mano? Se tu tiver alguma dúvida até então de como que faz isso, já manda embaixo nos comentários. Mas eu acho que você não tem nenhuma dúvida. Então tá aqui a sala. É essa sala que tu vai conseguir ter acesso a pegar todas as tuas raças V4. E aí depois, mano, que tu conseguiu, né? Liberar o acesso pra baixar a alavanca. É só tu ir se direcionar pra sala aonde tu consegue, né? Liberar aí a tua raça Sky V4. Lembrando que esse processo agora aqui, mano, pra tu poder pegar a tua raça Sky V4 tu tem que fazer em lua cheia. Tem que tá em lua cheia no servidor. E tu tem junto aí com você pelo menos mais duas pessoas com raças diferentes, tá, mano? Eu tô de frente à porta da raça Sky. Pode observar que esse menino que tá aqui do lado ele tá com a raça dos homens peixes. Ele tem que ficar de frente à porta da raça dos homens peixes. Pelo menos três pessoas. Você e mais duas pessoas com raças diferentes, tá, mano? De frente às portas. Todos ao mesmo tempo. E aí você pode fazer uma contagem aí no servidor, no chat, né? Contando um, dois, três. É... valendo. E aí todos tem que clicar no botão T e ativar as raças juntos. Os três ativarem as raças juntos vocês vão ser direcionados aí pra poder cumprir um trial. E tu só vai conseguir pegar a tua raça ou ter acesso a ela se tu passar por esse trial. O trial aqui da raça Sky aparentemente é muito fácil. Pode ser que pra quem esteja jogando pelo celular não seja tão fácil assim, né, mano? Mas eu acho bem da hora. Então esse aqui foi o momento, boneco. Pode observar que aparece uma contagem regressiva aqui, ó, perto da porta na parte de cima. A porta se abre. E aí o trial da raça Sky é esse aqui. É tipo um parkour que tu tem que fazer pulando aqui por cima dessas nuvenzinhas. Se tu cair dessa nuvem tu perde o trial e tu não consegue ter acesso à tua raça, tá, mano? Então toma cuidado aí quando tu estiver pulando aqui. E esse trial vai ficando cada vez mais difícil conforme tu vai ficando mais forte aí pegando aí, né, as passivas da tua raça V4. E tu pode observar que quanto mais passiva tu vai pegando aí na tua raça ela vai ficando mais difícil aqui esse trial. algumas nuvens ficam como que transparentes, mano. E como que tipo impedindo tu de passar tu tem que esperar aí a nuvem voltar aparecer de novo pra tu poder pular. Senão tu pode cair. Pode observar que algumas ficam meio que transparentes, tá? Então toma cuidado, tá, mano? O primeiro trial até que é fácil mas os outros começam a ficar um pouquinho mais difícil. Mas aí se tu fizer devagarzinho lembrando que tem um templo na parte de cima se tu não cumprir essa missão aqui antes do tempo acabar tu perde. E pode observar aí, mano que também todos os outros que estão cumprindo a missão em busca da raça V4 precisam cumprir o trial senão eles vocês não vão ser direcionados pra próxima parte aqui que aí tu vai ter que fazer um PVP tu vai ter que finalizar aqui todos os meninos que estão fazendo o trial se for dois vai ter que finalizar os dois e aí tu vai conseguir ter acesso aí, mano a pegar aí a próxima engrenagem a tua próxima passiva da tua raça Sky V4. E o legal também é que quando começa o PVP aqui, ó nessa sala ninguém consegue ter acesso a ele, tá, mano? É, fica como que fechado e só abre depois que esse PVP acaba. Então nesse momento aqui todo mundo vai ter que se enfrentar tu tem que finalizar os outros meninos que estão fazendo um trial junto com você e uma vez que depois que tu finalizou os dois tu vai conseguir ter acesso aí ao templo do tempo pode observar que eu vou finalizar aqui o menininho e aí, mano se tu não sabe onde é que fica tem uma luzinha que te indica que ela vai te guiando pro lugar onde tu tem que ir é só tu seguir ela não tem muito segredo, mano pode observar que ela fica até te esperando tá ali ela na ponta ali esperando pra poder me levar pra lá e aí tu consegue subir essa escadona lá na parte de cima a gente vai se deparar com o relogião e aí aqui nesse momento que tu vai conseguir pegar aí a tua passiva só pra tu poder observar eu já te peguei algumas passivas nela quanto mais tu vai aumentando a tua passiva mais engrenagens tu vai colocando aqui ó na tua raça tu precisa fazer isso aqui por pelo menos umas 4 vezes e aí as engrenagens elas vão subindo pode observar que são 4 engrenagens que tu vai ter que colocar e pra tu poder pegar o próximo trial ou liberar a próxima engrenagem tu tem que treinar tá, mano então depois que tu saiu daqui é só descer a escada de novo tu conversa com aquela bola que fica aqui ó na parte de baixo né essa red essence e aí ela vai te dar a missão pra tu poder treinar a tua raça tu tem que treinar a tua raça, mano pra tu poder ter acesso ao próximo trial a próxima passiva da tua raça Sky V4 e agora eu entrei de novo aqui com a minha conta nesse momento eu não tô aqui com a raça Sky no meu personagem eu tô com aqui a raça Fish né, meu quando tu cumprir essa missão pela primeira vez em busca da tua tua Sky Sky V4 tu pegou a tua primeira engrenagem lá em cima ali ó naquele relogião vai ter que vir aqui e conversar com essa red essence aí ele vai te dar a missão aí pra tu poder fazer um treinamento tá, tu vai ter que treinar a tua raça o que que significa tu treinar ela tu poder treinar tua raça Sky V4 tu vai ter que tipo dar dano em alguém tá mano quando tu dá dano em alguém ou até mesmo quando tu recebe o dano tua barrinha da tua raça vai aumentando aqui ó pode observar aqui na parte de baixo desse canto que quando eu dou dano em alguém minha barrinha da minha raça vai aumentando é dessa forma que tu vai treinando tua raça aqui no jogo tu pode bater em alguém quando uns amigos teus se for o caso ou tu pode também dar dano em NPC também em boys ou coisas do tipo que a tua barrinha ela vai aumentando se tu receber dano também de boys receber dano de NPC a tua barrinha também vai aumentando tá então é dessa forma que tu vai treinando aí a tua raça pode observar que nesse momento já tá cheia se eu clicar no botão Y minha raça recarrega é dessa forma aqui que tu consegue treinar a tua raça do jeito que o Red Essence pede beleza tem que treinar pelo menos umas 3, 4, 5 vezes tem que treinar por uma quantidade de tempo aí quanto mais a tua passiva vai ficando forte mais tu precisa treinar tem que observar que nesse momento aqui eu tô com a minha raça raça dos homens peixes né se tu ver aqui eu já treinei ela por um bastante tempo se eu voltar aqui no Red Essence ele vai cobrar aqui o dinheiro pra eu poder fazer o próximo na verdade ele vai cobrar o fragmento né pode observar aqui que eu já tô já tipo ele tá cobrando 3.250 de fragmento então pra tu poder liberar a tua raça Sky aí por completo eu te dou como sugestão aí tu juntar pelo menos uns 26 pra 28 mil de fragmento aí tu consegue deixar aí a tua passiva por completa a tua Sky V4 tu deixa aí pelo menos os 26 a 28 mil de fragmento aí tu vai conseguir pegar a tua passiva por completa uma dica que tu precisa saber também é que tu não consegue fazer o trial aí pra tu poder pegar a tua raça V4 na próxima passiva se tu não treinar tá mano ele não vai liberar o acesso pra tu poder pegar aí de novo o próximo trial em lua cheia né é aquele esquema de ficar de frente a porta apertar no botão T e tal tu só vai conseguir liberar essa opção depois que tu treinar e depois que tu comprou aí o acesso pro trial com fragmento depois que tu treinou e comprou aqui com fragmento o acesso pro trial vai aparecer uma mensagem aqui em cima e aí na próxima lua cheia que aparecer no servidor vai poder ter acesso aí a completar o trial pra poder liberar as passivas da tua raça V4 se tiver alguma dúvida também sobre esse ponto já manda embaixo nos comentários mas eu espero que você não tenha dúvidas acho que ficou bem explicadinho aí né mano pronto boneco então é dessa forma aí que tu consegue ter acesso a tua Sky V4 se tu tiver alguma dúvida já manda embaixo nos comentários se tu gostou do vídeo também não se esquece de se inscrever no canal compartilha com algum amigo teu também que tem dúvida aí como que pega as raças V4 aqui no jogo sem mais até o próximo vídeo valeu